Pessoal, se vocês querem ajudar o canal e adquirir uma dessas preciosidades, confira a nossa loja do canal, os links estão aqui embaixo do vídeo. Temos camisetas, moletons e pôster, clique e confira a nossa coleção, links embaixo aí do vídeo. Fala pessoal, Shark e Tuchinara chegando para mais batalhas em VGC 2021 aqui no canal Série 9. Usando dessa vez um time aí de Blastoise, Raze Steel e companhia, tá? Então é um time aí composto de Landros, Azalt e Veste, 4 ataques, Raze Steel de Iron Defense, Rotund e Nesteplot, Hillabund e Cobaberry, 4 ataques também, Greensnow com Screams e Scary Face, tá? Um controle de speed aí um pouquinho mais diferente. E também temos o nosso Blastoise Shell Smash, tá? Que tem 3 ataques aí, um deles é o Fake Out, mas é para ser um Blastoise ofensivo, tá? Então esse vai ser o time que a gente vai usar nos próximos 2 episódios, simbora! Caçar batalhas, go, go, go! Ok, temos aí o nosso primeiro oponente, o Flaming, trazendo um time bem diferente na real, né? Tem ali um Jelly, gente, tem o Maruaki, que deve ser Lightning Rod porque tem 3 bichos fracos aí a golpe elétrico, tem o Credile, tem uma galerinha um pouquinho mais diferente, né? Realmente interessante aí. Vamos ver o que podemos fazer. Cara, considerando os bichos que ele tem e os bichos que eu tenho, o Hillabund grita para vir, mas acho que eu vou trazer ele atrás e trazer alguém que ameaça os hábitos, porque eu acho que ele traz os hábitos justamente porque eu tenho o Hillabund, tá? Acho que pode ser aí o caso dele. Então, acho que dá pra começar de Rotom e Greensnoll e trazer aí atrás Hillabund e mais um, questão é só o último. Acredito que dá pra ser o Blastoise. Será outra Great Steel mesmo? Até o Lando também. Não, vou trazer o Lando não por causa de timidez, aquele zato sendo monstro. Vou trazer o Blastoise mesmo? Tem fake out, pelo menos, qualquer coisa. Qualquer coisa também dá pra dar shell smash? Vai que, né? Vamos tentar. Outro Flaming aí. Eu acho que ele traz os hábitos de primeira, mano. Realmente acho que pode ser o caso. Acredito e Jelly, se a gente acabou que não. Trouxe dois bichos aí que o Hillabund meio que dá conta, mais ou menos. Talvez ele tenha pensado que tanto o Rotom quanto o Hillabund aí fossem ser bichos complicados de lidar, né? Talvez esse tenha sido o raciocínio. Eu vou trocar o Tom pelo Hillabund. Vou dar só o Light Screen aqui pra... Proteger aí, pelo menos, um pouco dos golpes que estão por vir. Eu acredito que ele pode ser ofensivo e dar aí um Mitchorbin, agora que ele aprende, né? É algo que realmente vai doer caso ele use. Então, Mitchorbin dado. Então, Mitchorbin, o Light Screen dado. E Mitchorbin também, ok. Então não estava errado. Não estava errado em relação a isso. Provavelmente foi no slot onde entrou o Hillabund. Justamente porque o Rotom estava ali, né? E vem o Trick Room, ok. Eu acho que ele errou o golpe, que é bom. Então, Trick Room... Considerando os bichos que eu tenho... Cara, eu acho que eu vou dar o Dran Solo do lado do Jellicent. E vou dar a Scare Face do lado do Hillabund, mano. No Hillabund, na verdade. Pra diminuir a nossa speed, pra gente... Pra ver se eu consigo... Me mover mais rápido nesse Trick Room, né? Vamos tentar. Fora que aí, se for pra tomar algum dano, pelo menos eu tomo na forma da Ana Max com o Hillabund, né? E é um Dran Solo no terreno, ainda por cima. Só não tem o Willow Isp. Por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor! Vem o Dran Solo. Vai dar certo! Tá, o Jellicent já era. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Vai vir o Giga Drain, só. Ok. O Chris não vai aguentar a Like a Champ. De boas. Vamos ver quem entra. Se no caso for o Maruaki, hein? Pra Lapras. E por mim, dá na mesma. É Dran Solo, de qualquer maneira, naquele lado. E vou dar outro Scary Face no Hillabund, pra garantir que a gente é mais lento. Vai vir o Dynamax. Dynamax Lapras. Ou Giganta Max Lapras, no caso. Mais um Scary Face. E vem mais um Dran Solo, no terreno. Vai! Que dano, meu Deus do céu! Muita coisa, cara. Infelizmente é o Weakness Policy. Vamos ver o quanto de dano essa Lapras consegue, né? Devolvendo a gente. Tem o Resonance. O Labo aguenta. Certo, o Aurora veio aí. Espera um pouco de vida. Lapras também. E eu acho que eu tenho HP o bastante. Pra acertar a Lapras qualquer coisa. Bem, eu acho que eu vou atacar o Cregilho agora. E vou dar Spirit Break na Lapras. Apesar que ele nem mirou, velho. No outro bicho. E o Gigadrain. De fato, a gente aguenta. No limite. Vem o Resonance. O Hila Bunkai. Eu acredito que ele aguentou o golpe por conta da Screen da Lapras, né? Eu tinha esquecido esse detalhe. E vem o Spirit Break. Que leva a Lapras também. Firmeza. Lapras no chão. O Hila Bunkai fez um ótimo trabalho. O Scary Face no próprio Hila Bunkai. Deu muito certo. Pra ser mais lento aí no Trick Room. Esse tá só o último Pulk agora dele. Acho que o Trick Room acaba agora. Ou não. Vou entrar com o Rutoon. E a Clefrible. Então o Clefri em campo. Vou levantar o Neste Plot. Deixa eu só ver quantos turnos tem ainda de... Eu tenho um só, ok. Acho que dá pra setar o Neste Plot. Neste Plot. Vou dar o Scary Face na Clefrible só pra deixar garantida ela mais lenta do que os nossos Pouks. Vai que, né? Vai que. Um Blast. Vem o Mithurbin. Vem o Neste Plot. Vai curando o Kredili. Dimensões Volto Normal. Vou entrar aqui com o Blastoise. Dar Fake Out aí na Clefrible. A Mira do Kredili já foi, né? Vai ser no Rutoon. Então vou dar só o Protect aqui no Rutoon. E vou dar o Fake Out na Clefrible. Vamos dar o Fake Out. Emite o Bane no Vácuo. Vamos dar aquele Thunderbolt na Clefrible. E se possível, o Ice Beam no Kredili. Bem, se o Kredili não tiver outro Golpe de Pedra que acerte o Rutoon. Eu vou conseguir tankar todos os Mithurbin por causa do Protect, velho. Então. E se possível, o Kredili não tiver outro Golpe de Pedra que acerte o Bane no Vácuo. Eu não sei o que. Putz, aí muda a situação. E outro Mithurbin. Tem Rain Dance, ok. Por que eu queria saber? A Aurora V vai acabar. Na verdade, estava o Aurora V ainda rolando, né? Bem, eu vou dar o Ice Beam ainda. Sempre garantir que o Kredili não vai usar esse Mithurbin na gente. No Rotum, no caso, né? O Mithurbin sai, só que sai do Blastoise. O Blastoise aguenta. O Vendiz de cura, isso é bom. E o Light Spin vai acabar do nosso lado. Vamos dar o Thunderbolt. Vamos dar o Ice Beam. Só que continuar mirando no Kredili. O Fall Me mais uma vez. Thunderbolt. Ice Beam. Já era Clef. Vem o Gigadrain. Blastoise cai. Pedil recupera um pouco da vida. Vem o Giga Drain. Vem o Giga Drain. Agora estamos à mercê aí do... Do Mithurbin. Vou dar outro Nest Plot aqui. Vou custar o máximo que der o seu Citrus Berry. Embora ele esteja mais 3. Recupera um pouco da vida. Vou dar mais um Nest Plot. Só posso usar o Protect na hora que eles usam o Mithurbin, velho. Ativa a Citrus. Espera a vida. A chuva acaba. E agora eu posso dar um Overheat mais 6 aqui. Eu acho que eu só perco se eu errar 2 Overheat. Que não vai ser o caso do primeiro. Já era o Credil e é GG, mano. Nossa Senhora. Muito bom. Muito bom mesmo. Derrotando aí este time. Nice. Vamos caçar mais uma com o time de Blastoise. Blastoise. Ok. Vamos jogar aí contra o Christian. Trazendo um time super ofensivo. De Zapdos. De Cineror. Lapras. E companhia. Realmente é um time bastante ofensivo mesmo. É um time que se eu conseguir dar Shell Smash com Blastoise e eu me livrar da Lapras antes ou depois, dá muito bom também, mano. Só que tem que tomar um certo cuidado com os Zapdos também. Dá para começar com o Greensnore. Greensnore e Kain. Talvez o Greensnore e Lando trazer o Blastoise e mais um. O Healer por conta da Lapras seria melhor que o Rotun. Apesar que o Rotun resiste aos golpes de fogo ali, né? Mas o Healer tem prioridade. Vamos de Healer então, vai. Vamos trazer o Healer. E ver no que dá. Dependendo do lead eu vou ter que sacar alguém para tentar entrar de graça com o outro. Vamos ver. Vai depender totalmente do lead dele. Lapras e Urshifu. Ok. E é o Urshifu de Água ainda por cima. O Intimidate sai sem importar muito. Por ele ser o Urshifu de Água, posso dar o Scary Face e o U-Turn naquele lado e já entrar com o próximo. Qualquer coisa daria para dar o Fly também. Não, vou dar o U-Turn só. Porque aí se eu der Fly, a Lapras praticamente garante a kill em mim, né? Praticamente garante a kill em mim. E eu vou ter que sacar alguém, mano. Acho que não vai ter jeito. A questão é só quem. Dos que eu trouxe atrás. Vem o Scarface. Vem o U-Turn. Só para não ser o Lando. Eu tenho Blastoise. Vamos de trás de Blastoise, então. Eu pensei que eu já trago o Rotun, mano. Mas Blastoise também é certo. Resonance. Ok, Blastoise aguenta. E era o Red. O Guz não aguenta também até por conta dos Intimidates. Justo. Vamos levantar aqui o Light Screen maroto. Não tenho meios de me proteger. Também não adianta muita coisa eu tentar atacar, né? Eu não acho que aguento o golpe elétrico da Lapras, mano. Se ela tiver um, né? Vou dar só um Fake Out no Urshifu, vai. Levanta a Light Screen. Ver o que dá esse turno. Apesar que para o Searching Strikes, as Screens não adianta de nada, mas pelo menos para Lapras aguenta. Alguma coisa. Vai tirar o Urshifu. Pulando, ok. Ainda pensei, mano. Será que eu dou USB naquele lado? Mas não foi o caso. Veio o Intimidate, que só ativa o White Herb. Exato. Fake Out, que não serve para nada. Light Screen, que adianta contra Lapras. Vamos ver se adianta mesmo, né? Porque se tiver um golpe elétrico ali, vai dar muito. É, tem um Light ali mesmo. Ainda a gente aguenta, ok. Isso é bom. Isso é muito bom. E vamos ver se ele cai no vacilo de deixar o Landro desprotegido, né? Se deixar o Landro já era no USB. Eu sei que não é stab nem nada, mas é vezes 4, né? É vezes 4 aí. E se eu me livro do Landro, eu me livro do Intimidator, né? O que seria muito bom também. Poderia beitar aí o golpe no Landro. Voltar para o Urshifu. Mas talvez o Landro sobreviva por causa das Screens. Eu esqueci que a Lapras invocou. E ele vai permitir eu acertar o Landro, mano. Aí a escolha é sua, né? Eu fiz a estratégia da primeira vez. Permitiu e quase foi. E o Geyser. A gente aguenta. Invoca a chuva. E tem o Rock Slide. Derruba o Blastoise. A gente ainda está vivo. Com o Green. E vai começar as coisas voltar ao normal agora. Com o Healing Campo, sabendo que tem um Urshifu atrás. E o Landro dele já está aí baixo. O que dá para começar a fazer agora é o seguinte. Vou dar a Spirit Break na Lapras para diminuir o poder dela. Tem que tirar o máximo de proveito possível, né? Desses próximos turnos. Vou dar só o Dransoul do lado do Landro mesmo. Espero que não tenha outro Intimidator. Aí tinha o Incineroar? Acho que tinha, né? Será que ele trouxe os dois? Não, ele trouxe o Cinderace. Trouxe aí o Cinderace que vai tomar uma porrada boa no terreno. Espero que o Green consiga ser mais rápido com a Lapras, mas... Vou tomar menos dano para o Golpe de Gelo. Quase metade da vida sem The Race. Infelizmente não consegui. Vê o Spirit Break aí na Lapras. Tira só um pouquinho. Pelo menos diminui o poder da Lapras. Eu fiz trocentas vezes a mesma jogada do Scary Face. De novo você vai me permitir, hein? Cara, vou tentar. Se ele permitir... Se ele permitir, bom para mim, mano. Olha que forma ele assume. Eu não sei. Ou será que eu dou o Dran Solo mesmo, hein? Mano, vou dar o Dran Solo, só que... Vou dar do lado da Lapras dessa vez. Ou eu mato o... O Urshifu entrando. Ou eu mato... O Landa entrando. Ou acerta a Lapras. Que cai, perfeito. Não faz nada esse turno aí. Ele vem o High Jump Kick. A gente cai com o Green. Com o Crítico. Não se tem Scream. Não que fosse cortar contra o outro, né? Mas ok. Life Orb. Brora vem a Caba. Olha que sobrou o Lando e Heela. O bom é que o Cinderace está bem lento. O meu deu o Intimidate primeiro. O meu deu o Intimidate primeiro. Isso é uma notícia boa. Vou dar aqui o Rock Slide mesmo. Acerto os dois. E o Dran Solo do lado do Cinderace. Se der Sacred Punch, deu Sacred Punch. Se não der, eu mato no Golpe Grama. Vamos ver se ele troca para o... Será que ele troca, mano? Por Shifu de água? Sei não, viu? Sei não, sei não, sei não se ele troca. Trocou. E foi o Cinderace mesmo, ok. Preferiu ter o Cinderace do que o Rush Fu. Voltou pulando para mais o Intimidate depois. Ah, o Rush Fu errou. Não, mas não tem problema. Não, acertou o Cinderace pelo menos. Vai dar um bom dano. E ainda me livro do... do Rush Fu. Ok. E aí sobra Lando. Com pouca vida. E o Cinderace com pouca vida. Contra os meus últimos aí. Ok. Então vai entrar de novo Lando. Então vai entrar de novo Lando. Intimidate mais uma vez. Sabe o que eu estava quase fazendo, mano? Dando fake out no meu próprio Lando. Mas não vale a pena. Vou dar o Grass Glide no Lando dele. Como tem U-Turn, eu acho que Assault Vest, eu acho que não tem como defender. Meu Lando é de sangue cheio, mas eu não acho que dá para perder para o Cinderace. Não tem fake out do lado dele, hein? Eu ia dar fake out no meu Lando, porque ia falhar e eu não ia tomar o Sucker Punch. Mas é melhor matar o Lando adversário, sobrar o Cinderace contra o Lando. Ele vai dar Bounce. Bounce no Cinderace. Sai de campo. Rock Slide que sai, a chuva que para. Eu tenho o Coba Baron, né? Eu acho que dá para sobreviver ao Cinderace. Vamos dar aqui só algo que acerte, tipo U-Turn, que também é Life Orb, já ajuda. E o Nock, quando ele cair. Então, Bounce. Ah, foi no Lando, ok. Tirou muito, hein, mano? Caramba. E o Turn saindo. Não erra. Ele sobrevive. Mas ainda tem o Nock. E é de... Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. De novo, o Hillaboom fazendo a vida mais feliz, mano. Da hora. Tá. E o T-Ca. E o T-Ca. E o T-Ca. E o T-Ca. E o T-Ca.